Olá pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Sérgio Piquina. Estou aqui para mostrar um pouco da nossa realidade aqui em Moçambique. Mostrar o preparo do milho, que é um tipo de cereal mais usado aqui em Moçambique como alimento dos moçambicanos, principalmente na zona norte de Moçambique, cidade de Nampula. Estou aqui com a minha família que está a preparar cereal milho, que primeiro vai passar no processo de pilagem e depois vão lavar e passar o processo de moagem, vão moer. Depois de moer, vamos fazer a nossa chima no próximo vídeo que eu vou vos mostrar. Acompanhem! Essa aqui é a minha irmã mais nova. Minha irmã mais nova está a beber água gelada. Então, aqui a minha família está a pilar milho. Milho é um cereal moçambicano mais produzido na cidade de Nampula. Estamos aqui, mais ou menos, a mostrar como é que é feito o processo todo até chegar à fase de farinha. Minha irmã mais nova está a seguir em Moçambique. Minha irmã mais nova está a pilar milho. Minha irmã mais nova está a ter-mã mais nova. Minha irmã mais nova está a ter-mã mais nova estável aqui, de ser bem, mas nós vamos lá. está lavar aqui os pratos que vamos usar hoje então é pessoal chegado este momento vou mostrar também um outro tipo de cereal moçambicano também chamado mapira é esta aqui assim essa aqui a fase que colocam ao sol para fazer o processo de secagem e depois preparar-se para fazer um tipo de farinha de mapira vou mostrar também ali de novo processo de pilagem do milho então é esta que é o nosso dia a dia aqui em moçambique isso aí pessoal então é esta é a pequena história que eu tive aqui para vos mostrar a dizer que eu estou feliz com a minha família é nós vivemos felizes da nossa maneira essa que é a nossa realidade aqui é moçambique meu nome é sergio uma pequena é mais conhecido por sergio pequena então na verdade estou criando esse esses conteúdos para mostrar vocês que estão aí em outro país estou a falar de brasil portugal e outros pontos do nosso mundo é muito obrigado pela atenção e continua sempre acompanhando os nossos os nossos conteúdos neste canal não se esqueça de se inscrever aí no canal e ativar o sininho de notificações para não perder mais novidades neste canal tchau tchau